Oi, amiguinhinha marinha desse mundo! Tudo bem, amor? Tudo ótimo com vocês? Vamos falar de perfumes! Os perfumes que eu mais usei, cara, que eu tô viciada, que eu não posso mais usar nunca mais, que eu tô apaixonada e vou indicar tudo pra vocês e falar um pouquinho sobre cada um, tá? Se você é perfumeira, eu amo perfumes, eu sou viciada, não pode lançar um perfume que eu já quero, meu amor. Já deixa o like do amorzinho, né? Like do amorzinho, like cheiroso aí, ó, literalmente cheiroso. Se inscreve no canal, porque eu sempre venho mostrando aqui pra vocês resenhas de perfumes, os perfumes que eu mais tô usando, que eu mais tô gostando, que eu indico e é isso. Vamos começar a nossa amostra de perfume. Eu vou começar com um que eu tô usando toda vez, toda noite, antes de dormir. Já tem um tempão que eu tô usando ele e é um perfume que eu uso há muitos anos, vem dizer. Eu sempre tô comprando, eu sempre tô gostando. A Cintia também sempre me envia, que é qual? Esse maravilhoso Aqua Vibes de Maracujá, gente. Me fala, que perfume é esse, gente? Ainda mais no verão, ele é muito suave, ele é muito refrescante, sabe? Tem aquele cheirinho gostoso, aquele docinho cítrico bem refrescante que eu amo usar ele antes de dormir. Tá? Ele é grandão assim, então não dá pra usar bastante. Não uso sozinha, o marido também usa antes de dormir. Então aqui, ó, maravilhoso pra você que ama passar perfume pra dormir. Ou tem mais pra ficar em casa, acordou, tomou um banho, tem um perfume refrescante, nesse calorão que tá fazendo aqui em São Paulo. Esse daqui, gente, é esse daqui. É muito gostoso, muito refrescante, o perfume, o cheirinho fica, sabe? Ele fixa muito bem. Então eu adoro esses body splash aqui da Dona Avon, que é da Avon, esse daqui. Da linha Aqua Vibe, refrescantes de Maracujá. Já usei vários dessa linha, vários, mas esse daqui sempre foi meu preferido. Ainda da Dona Avon, esse daqui também, cara, tô viciada nele já não é de hoje, entendeu? Eu tenho um bom tempo que eu tô viciada nele, que é esse Avon Surreal Utopia. Esse daqui que me enviou foi a Cíntia. Vocês não sabem, a Cíntia tem uma loja online aqui só com coisinhas da Avon, tá? O link dela tá aqui embaixo. E sempre tem promoções, sempre tem coisas boas, coisas que não tem mais na revista, produtos que não tem mais na revista, mas tem na lojinha dela. Então o link tá aqui embaixo. E ela que me enviou esse daqui, olha onde já tá, gente. Já passou da metade, porque eu uso muito esse perfume, muito. Eu amo o cheirinho dele, ele é um doce, mas não é um doce enjoativo, sabe? É um doce suave, assim, muito gostosinho. Tem cheiro de adolescente, tem. Tem cheiro de perfume de adolescente. Ele não é forte, sabe? É um docinho muito gostoso. Minha filha também ama usar, e eu adoro. Tô viciada nele. Toda vez que eu saio, se ele tá na minha frente, eu nem penso. É ele que eu coloco mesmo. Quem me segue há mais tempo, sabe que a minha linha de perfume, que eu mais gosto, o meu estilo de perfume, é floral adocicado, frutal adocicado e os cítricos, tá? Eu amo esse tipo de cheirinho, esse tipo de fragrância, de perfume. Então é só o que vocês mais vão ver aqui no canal, são esses tipos de fragrância. Se você se identifica comigo, se você é uma formiga, é a que está no lugar certo, está no canal certo. Agora temos uma aqui da Natura, que, cara, o que é esse body splash da Natura, gente? Esse paciente aqui me enviou também. Eu tô amando, amando. Eu gosto de usar ele quando eu vou sair, tipo, pra mercado, pra shopping, que é um perfuminho mais leve. Eu tô amando essa amora vermelha, gente. Mas que body splash cheiroso é esse, meu Deus do céu? Gente, ele é delicioso. Amora vermelha é jabuticaba, tá? É um body splash da Natura todo dia. Alegre e exuberante, com notas frutais. Muito gostoso. Também tem o creme dele, tem o ele, tem o creme. E eu amo, amo ele. Gente, essa fragrância, ela não sai nunca da sua pele. Ela preguina. Você fica cheiroso o dia todo com esse body splash da Natura. É muito maravilhoso. Esse daqui, nossa, acho que de todos que a Cindy já me enviou desse body splash, foi o que eu mais me apaixonei. Eu amo jabuticaba, né? Tudo que tem jabuticaba, eu amo. Lembra que eu usava uma linha da Natura também, que era de jabuticaba e uma outra de açaí. Amo. Primeiro que eu amo a cor. A minha maquiagem tá combinando. Vocês viram que eu amo essa coisinha, né? E o perfume também, a fragrância é muito maravilhosa. Fixa muito bem. Pra aquele dia que você quer um perfume bom, que fixa bem, mas não muito forte, são esses body splash da Natura. Gente, é muito gostoso. Todos são maravilhosos. Mas esse aqui, de amora vermelha e jabuticaba, minha vida, você precisa testar. Aí, da abelha rainha, tem um perfume aqui, que eu postei esses dias aqui. É que assim, eu posto pra vocês, mas eu já tô usando há uma semana, né? Tô usando ele. Então, esse Madeira do Oriente Intense, cara, eu postei vídeo dele esses dias aqui no canal, semana passada, se eu não me engano. E olha onde já tá, porque eu não parei mais de usar. Ele vem bem cheião, né? Ele vem bem aqui em cima, ó. Já tá aqui, porque de lá pra cá, eu não parei de usar. Fui pra igreja, fui pro shopping, fui pra onde mais? Fui pra casa da minha amiga. A minha amiga veio pra cá, a gente deu uma passeada. Usei também. Todo lugar que eu tô indo, eu também tô usando ele, porque ele é muito gostosinho. E ele tem... Ele puxa um pouco pro cítrico. Então, ele é um doce, mas você consegue sentir o cítrico nele também. Então, eu amo o perfume assim, gente. Esse Badeira do Oriente Intense, da Abelha Rainha, minha vida, e ele fixa... Bom, no vídeo vocês viram, né? Ele durou na minha pele aí, acho que doze, quase doze horas. Muito do maravilhoso esse perfume aqui. Então, desde quando eu comprei, eu não parei mais de usar ele. Toda vez que ele tá perto, eu também pego ele. É assim, tipo, olhei, bati o olho, eu pego e já uso. Mas geralmente fica o que eu mais gosto, que são esses aqui que eu tô usando mais. Então, se você nunca testou o produto da Abelha Rainha de perfume, esse daqui é uma ótima opção pra você começar a testar, tá bom? Porque tem muitos perfumes maravilhosos com uma ótima fixação. Pra acabar de perfumes mais usados, esse é o mais usado da minha vida, eu acho, porque já faz um bom tempo, acho que anos já que eu tenho ele, que eu já... Eu comprei ele, inclusive já tá acabando. Eu usei muitos desse perfume, acho que é o terceiro ou quarto frasco que eu uso também. E esse aqui já tá no fim, que é o Luísa Poderosa. Olha onde ele tá. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui a marcação? Ele tá aqui já. E eu amo esse perfume, gente. Ele é um perfume que tem um cheiro de rica. Olha, um cheiro de mulher rica, gente. Se você passa perfume, ninguém, ninguém vai falar, o povo da Dalla chique, nunca vão pensar que é um perfume da Avon. Nunca vão pensar. Porque ele tem muito cheiro de mulher rica. E fixa. Fixa que você vai tomar banho, minha filha, nem no chuveiro esse negócio sai. Não sai. Às vezes quando eu uso ele, eu vou dormir, eu acordo com o cheiro dele, gente. Será que você acorda com o cheiro do negócio? Você acorda com o cheiro do perfume. Ele te acorda. Já aconteceu disso. Então, é um perfume muito do cheiro da rica, tá? E sempre baratinho, sempre tem no catálogo. A Luísa Brunet, ela é praticamente dona da Avon, né? Ela tem várias linhas, né, de perfume ali na Avon. E esse daqui é o que eu mais amo, que é o Poderosa. Esse frasco também é muito bonito. Ai, maravilhoso esse perfume. Se você não tem, você precisa ter. Todo o que eu tô falando aqui, gente, ele é puxado pra isso, tá? A parte do perfume doce, tá? Se você gosta, é isso aí mesmo. E esse foi os perfumes, amiga, que eu tô mais usando, né? Trouxe pra vocês aqui todos os perfumes que se eu olho, eu não penso duas vezes em pegar, em usar, tô usando tudo. Eu realmente coleciono perfumes e eu amo todos esses. Indico todos eles de olhos fechados pra você que tem a mesma sintonia de perfume que eu, que é aí docinho, frucal, floral, adocicado, e você precisa ter esses daqui. Se você gostou, minha vida, não esquece de deixar o likezão do amorzão, se inscrever no canal, tá bom? Coloque também sugestões de vídeos sobre perfumes que vocês querem ver por aqui, que vocês querem saber de mim, tá? Vai no Instagram pra gente conversar também, minha vida. E é isso, um beijo no coração maravilhoso, cheirosíssimo. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero muito aqui, tá? Com muita amor, tô te esperando. Beijão e até lá. Tchau. 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 Tchau.